Olá! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre como os perfis funcionam em estresse. Você sabia que algumas características do nosso tipo muda quando a gente está em estresse? A primeira coisa que a gente tem que entender é que estresse nas personalidades é diferente do estresse do dia a dia. Estresse para as personalidades é quando a nossa personalidade não tá mais dando certo, dando certo é mais ou menos assim a nossa personalidade é uma estratégia de defesa para a gente ter um resultado. A gente faz as coisas de um determinado jeito para ter um resultado X. Então quando esse resultado não é atingido a gente tem que entrar em estresse. Esse estresse faz com que a gente pegue características de um outro perfil do Enneagrama. Então eu vou falar rapidinho para vocês nesse vídeo para vocês ficarem ligados em quais principais pontos a nossa personalidade acaba pegando em estresse. Começando lá na personalidade 9, se a gente seguir o triângulo, o 9 quando está em estresse vai para a personalidade 6. Na personalidade 6 o perfil 9 pega todos os desafios de ficar inseguro, de ficar com medo, de ficar com muita dúvida, de não saber o que fazer, de ficar mais ansioso, mais preocupado, o que normalmente não é da cara das características da personalidade 9. Mas quando ele entra em estresse ele pega os desafios da personalidade 6 mais do que as características positivas. Já o 6 em estresse pega os desafios da personalidade 3. Então ele começa a fazer muita coisa muito rápido, tomar decisões impensadas, para ir para a ação, para fazer as coisas acontecer, acaba não questionando mais tanto, indo muito para a ação, colocando os pés pelas mãos. Ele acaba pegando muito essas características da ação, do fazer rápido, do empreender, da personalidade 3. O que às vezes é bem desafiador para a personalidade 6 nesse período. Já a personalidade 3 em estresse vai lá para o 9. E aí a personalidade 3 que é toda de fazer acontecer, de ser empreendedor, de realizar, quando em estresse ela vai lá para o 9, pega os desafios da personalidade 9 e não quer mais fazer nada. Fica sem saber o que fazer, procrastina, fica dando volta, não quer aparecer, não quer se mostrar. Então nem em estresse os nossos três perfis do triângulo se comportam dessa maneira. Agora lá nos outros perfis a gente vai seguindo a linha. O 1 em estresse vai para a personalidade 4. Na personalidade 4 ele faz mais drama, busca conseguir o reconhecimento dizendo, olha só, vocês não sabem tudo que eu fiz, vocês não estão enxergando tudo aquilo que eu fiz. Se torna mais trágico, mais vítima. Já o 4 em estresse vai para a personalidade 2. E aí ele pega muitos desafios da personalidade 2, se tornar bastante apegado, de ser muito prestativo, fazer tudo pelos outros, mas de ser muito apegado, de querer as pessoas só para ele, né? De querer a atenção toda das pessoas para ele, o que é bem desafiador. No 2 em estresse vai para o 8. E aí o nosso doce 2 deixa de ser tão doce assim e pega mais as personalidades, as características desafiadoras do 8 de ser mais firme, mais... e... é meio que vocês não me deram amor quando eu fui legal com vocês. Vocês vão me dar de qualquer jeito. Então eu entendi a buscar o amor mais numa forma positiva, mais na briga, mas se tornando um pouco mais agressivo na forma de buscar esse amor. 5. Já o 8 em estresse vai para a personalidade 5. E o 8, no 5, ele se torna mais reservado, mais fechado, mais analítico, com um olhar assim de... Ah, né? Mais... Tipo mais vingativo no sentido de... Quando eu sair daqui vocês vão ver. Então ele fica analisando o que aconteceu, por que ele está assim, né? Nesse olhar mais analítico, mais crítico da personalidade 5. O 5 em estresse vai para a personalidade 7. Pegando toda a questão da falta de foco, da falta de concentração. É o momento que os 5 falam muito, porque eles vão para a personalidade 7. Ficam mais falantes, mais ativos e muito mais dispersivos nesse período em que eles são em estresse. E o 7 em estresse vai para a personalidade 1. E nesse momento, eles deixam de ser brincalhões, divertidos e passam a cobrar mais, exigir mais, querer que as coisas sejam do jeito dele, querer que as coisas funcionem do jeito que eles querem que funcione. Então, isso é só um resuminho, tá? De qual perfil vai para qual em estresse. Quando em estresse, a gente pega bem mais os pontos desafiadores de cada perfil de personalidade. Segue a gente aqui, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos sobre os perfis do Enneagram. E se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos sobre o Enneagram.